Música Me roubo besteiras e emoção Eu brincando de tirar o alvo, botando a culpa no álcool Ele não me deixa no melhor estado Sobre a difícil, a pressão te acerta Tipo um misto, preciso ter a precisão do início Ela pergunta se eu sou poesia acústica Falei que sim, mano, olha o tamanho daquela bunda Agradece que as que ouve e vê também quer sentir Eu costumava ler a bíblia e orar antes de dormir Como que eu fiz o que eu achava errado? Eu nem sei, fato é que o diabo é a maior influência Os papos de aproveitar bem que o tempo voa Faz a borda de ressaca procurando a boa Ela diz com as coisas que eu rimo Me achava mais educado Bebê, tu só vê minhas bênçãos Não vê meus pecados Sempre as mesmas festas Loucas, papos Preciso jogar outro jogo pra ter outro resultado Quanto eu acho que decolei Tô 10 mil pés acima Sou sugado igual parar na frente da turbina Se me acho veloz e que tenho voz Aquilo vou me puxar Bandeira vermelha na linha na beira do mar Eu vou seguir vários caminhos Me permito em um deles me perder Mas eu prometo estar de volta Só não sei se antes de o dia amanhecer Se eu não lembrar de você Se eu não parar de chorar Se a mina subir e descer Se a minha conta dobrar Se eu não lembrar de você Se eu não parar de chorar Se a mina subir e descer Se a minha conta dobrar E que que? Milhões de mensagens não lidas Só daqui A maioria é minha família E alguns amigos da antiga De fato eu boto a culpa no trabalho A gente se afasta e inventa alguma briga Bem infantil às vezes Sendo imbecil há meses Imaginando com o que os famosão Tipo a Anitta tem que lidar Chega no ponto e ninguém pra desabafar Então fazemos discos pra não desabar Enquanto o empresário liga Fala sobre eu mudar meu jeito Ou se já sei menos preto Sobre mudança de mercado Sobre um novo vento Fala pro competir com os cara Que eu nem sei o que tão fazendo Enchendo o bolso esse mês E ele só fala de números De pouco em pouco vendendo muito Ainda sou o melhor produto Se não entende o que eu represento Então melhor rasga seu contrato E queima seu planejamento Eu falo sobre cultura e autoestima Estrutura e a busca dobra-prima Sobre futuro e melhoria E você vê o efeito Mas não sou perfeito Pode fingir que eu sou só aquilo Do primeiro verso que eu fiz lá em cima Eu vou seguir vários caminhos Me permito em um tênis me perder Mas eu prometo estar de volta Só não sei se antes do dia amanhecer Se eu não lembrar de você Se eu não parar de chorar Se a mina subvencer Se a minha conta dobrar Se eu não lembrar de você Se eu não parar de chorar Se a mina subvencer Se a minha conta dobrar Se eu não lembrar de você 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 Se eu lembrar de você Obrigado.